Olá, seja bem-vindo ao episódio 2 de uma série de 16 vídeos da oficina online de sincronicidade sobre a influência da percussão. Nesse vídeo falaremos sobre o fenômeno da sincronicidade e algumas histórias mirabolantes também. Acompanha lá com a gente. Traquete. Como percussonista, eu creio que tudo é percussão. Sincronismo é o fundamento básico de todos os ritmos que a percussão faz parte. O que é música? Música é a junção de harmonia, melodia, ritmo. Os ritmos são toques reproduzidos em sequência, na mesma medida, ou distância, em intervalos entre um som e outro. O exemplo que eu dou é o tic-tac do relógio. E a harmonia eu considero uma vestimenta para a melodia. E a melodia é o adorno do ritmo. É um conjunto que a percussão serve como base. E mesmo assim ela pode dizer a identidade do ritmo. Como se fosse uma linguagem a ser falada. Por exemplo, eu vou dizer samba. Samba, eu falo samba. O que determina o samba? Eu creio que são os instrumentos de percussão. Primeiro, a gente tem um instrumento que é a palma, que é primária. Existe a palma de samba de roda. Então, a percussão consegue determinar a linguagem, o nome do ritmo. E mesmo sem tocar, por exemplo, eu falo samba. Você consegue dentro de você imaginar o samba. Até para quem não toca samba, eu falo o nome do ritmo. Você consegue dentro de você enxergar como se fosse uma dimensão interior. Você tem a tua memória. Você tem a memória do ouvido, auditiva. A memória do sentimento. Porque nós refletimos o som que a gente recebe. Então, vai para que essa explicação toda? Então, baseado nessa sensação de você perceber o ritmo, mesmo em silêncio, mesmo pela memória, eu quero apresentar um conceito de prática de conjunto que parda a percussão para a melodia, influenciando a harmonia e seus movimentos. Não somente no contexto das combinações das notas, mas também de uma mistura, num âmbito geral, entre músicos, instrumentos, as suas personalidades individuais, fazendo com que o todo musical seja sempre perceptível na performance do conjunto em relação à plateia e a percepção desse retorno da plateia em relação à apresentação. Isso é a sincronicidade. A sincronicidade, segundo a psicologia, é um fenômeno que acontece quando dois acontecimentos, interiores e exteriores, acontecem ao mesmo tempo diante de um observador. A pessoa que está observando vai gerar a sincronicidade. É de assim que acontece. Dizem que o movimento dos planetas tem a ver com isso. Tem muitos conceitos. Eu falei com uma grande psicóloga, que é a Zê, eu chamo ela de Zê, e ela falou que existe um japonês lá, que ela falou um nome que eu nem sei qual, que explica de uma maneira psicológica a sincronicidade. Mas eu entendi ela na questão da prática de conjunto. Como músico, eu já participei de tanta banda e de tantas gravações. Geralmente eu sou chamado para colorir um CD. O CD está lá, está pronto lá. Uma vez tinha uma música de uma artista e ela fez um samba. A formação era bateria, baixo, guitarra e voz. A bateria não foi suficiente para que ela sentisse a pulsação do samba. O que eu senti? Eu senti que faltou um alinhamento entre o arranjo e os músicos. Estavam todas as pessoas tocando muito bem no arranjo, só que faltava uma coisa, um elo de ligação que fizesse com que aquele arranjo fosse chamado de samba. Como eu estava falando da música, que é a harmonia, a melodia e o ritmo. O ritmo depende de vários fatores para ser considerado o ritmo. Porque ele tem que ter uma constância, ele tem que ter uma sonoridade, e ele tem que ter uma linguagem para ele embelezar um arranjo. Aquele ritmo em si era o samba. E eu precisava colocar alguma coisa que falasse samba. A bateria estava até tocando tac, 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 tac. Mas faltava uma coisa que levantasse esse arranjo, que era o pandeiro. E eu fiquei pensando, se eu gravasse esse pandeiro primeiro, será que eles não se comportariam diferente? Então, o que é a sincronicidade nessa ocasião? A sincronicidade era uma falta de um acontecimento interior comum entre todos eles. Então, nessa websérie, eu vou trabalhar várias situações. Uma delas é o acontecimento interior. Ele é baseado na pulsação, como se fosse um relógio. Naquele caso, o pandeiro, ele ia ser uma forma de alinhar todos os músicos a falarem a linguagem do samba. Então, o que estava faltando? Estava faltando a pulsação do samba na melodia e na interpretação dos músicos. Quando eu gravei o pandeiro, eles sentiram que, ah, beleza, completou. Mas eu, quando eu gravei o pandeiro, eu pensei assim, falei, poxa, se eu tivesse gravado o pandeiro primeiro, eles iriam tocar melhor esse samba, com mais identidade de samba. E baseado nisso, eu fiz um projeto, eu fiz um CD chamado Percunião, que eu tive a ideia, a partir de uma gravação que me enviaram, sem música, sem o ritmo em si, eu fiquei pensando, falei, poxa, se eu gravar a percussão primeiro, os músicos vão entender toda a situação. E nisso nasceu o Percunião, que é um projeto onde eu gravei a percussão primeiro. Por quê? Porque eu queria que os músicos entendessem, a partir dos ritmos da percussão, que estavam inseridos ali, gravados ali, as melodias e as nuances. Eu tenho uma das músicas, eu enviei batucada ao Mário Conde, é uma música em três por quatro, que eu fiz só com barro, só com instrumentos de barro. Na mesma hora, assim, ele pegou o violão, assim, eu fui na casa dele, dei um play, ele já começou a desenhar, ele entendeu a melodia que estava dentro daquela gama de percussões. A sincronicidade aconteceu depois, quando eu mostrei o ritmo feito na percussão, a harmonia que o Mário fez, a melodia, e quando eu mostrei para o baixista, que é o Thiago Duarte, ele viu, ele sentiu como um público, ele percebeu a sincronicidade, sem saber, sem saber do conceito, só pelo fato daquela percussão alinhada, todo o pensamento, toda aquela atmosfera musical, é um ritmo que eu conhecia, eu coloquei na percussão, ele ouviu, interpretou, e aí o baixista coloriu, gerando a sincronicidade. O que que era? A gente tinha um sentimento interno que foi distribuído entre eles, então isso gerou como se fosse uma quarta dimensão. Quando a gente está com sincronismo, é quando a gente está alinhado dentro de nós, mesmo a vibe, pode-se dizer, isso gera presentes no arranjo. Por exemplo, o Thiago colocou um solo debaixo, ele sentiu, cara, vamos botar um solo? Ele fez um solo, que era para ser um coro só, ele fez dois coros de solo, porque isso estava tão dentro da sincronicidade, tão entregue ao arranjo, que isso também tem a ver, que gerou um presente, que é um solo debaixo maravilhoso. E para encerrar esse episódio, eu vou colocar a música do Conde para o Rosa, para vocês escutarem esse solo maravilhoso do Thiago Duarte. Coloquem comentários, se alguma vez você tocou, e você sentiu que aconteceu uma coisa que não estava ensaiada no arranjo de vocês. E é isso. Obrigado a você que assistiu até aqui. Não se esqueça de curtir, se inscrever e comentar aqui embaixo. Até a próxima! Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba, da Prefeitura Municipal de Curitiba e do Ministério do Turismo. Legenda Adriana Zanotto